Os principais Reis de todas as raças que devem aparecer na série do Amazon Prime Vídeo. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de darmos a lista dos 5 Reis que devem aparecer na série, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Para ter acesso a conteúdos exclusivos, clica aqui embaixo do botão Seja Membro. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Hoje, então, a lista é dos 5 Reis que podem ou devem aparecer na série do Amazon Prime Vídeo. Para ver as outras listas sobre a série e vídeos relacionados, confiram a playlist própria aqui no Tolkien Talk. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. O primeiro de nossa lista é Ereinion Gil-galad, o último Alto Rei dos Dondor. Nascido em Beleriand no final da Primeira Era, foi criado por Círdan nos Portos. Após a destruição de Beleriand na Guerra da Ira, Gil-galad fundou seu reino em Lindon, dando início à Segunda Era. Lá, os Elfos prosperaram até o retorno de Sauron. Este assumiu o disfarce de Anatar, Senhor das Dádivas, mas foi rejeitado por Gil-galad e seu Arauto Elrond. A Anatara, então, conseguiu executar seus planos com os Elfos de Eregion, e depois que explodiu a guerra, dominou quase toda Eriador. Gil-galad recebeu dois Anéis de Poder para manter sob sua guarda, tendo passado Vilya para Elrond em Valfenda e Narya para Círdan nos Portos Cinzentos. Gil-galad foi um dos líderes, junto com Elendil de Númenor, da Última Aliança de Elfos e Homens que derrotou Sauron. Já que falamos dele, o segundo de nossa lista é Elendil, da Casa de Eurus, e filho do Último Senhor de Andúnia. Tendo sido alertado por seu pai Amandil, Elendil e seus filhos Isildur e Anárion estavam preparados quando da Queda de Númenor, e conseguiram escapar em seus navios para a Terra-média. Quando chegaram, fundaram os reinos de Arnor no Norte e Gondor no Sul, sendo que Elendil assumiu como o Alto Rei dos Homens. Às margens do Lago Nenuiel, Elendil fundou a Númenas, capital dos Dúnedain. Seus filhos governavam no Sul, cujos tronos ficavam em Osgiliath. Junto de Gil-galad, Elendil liderou seus homens a partir da Torre de Amunsul e marcharam rumo à Terra da Sombra para enfrentar Sauron. Venceram na Batalha de Dagorlad e cercaram a Torre Sombria de Barad-dûr. Sete anos depois, o próprio Sauron compareceu pessoalmente para lutar e acabou derrotado, mas também matou Elendil e Gil-galad. O fim da Guerra da Última Aliança trouxe também o fim da Segunda Era. No terceiro lugar da lista, temos o pai de Thranduil e avô de Legolas, Orofer, rei dos Elfos da Floresta. Seu trono ficava na Colina de Amun-Lanc, onde muito tempo depois serviria de base para o Necromante. O Rei Elfico se juntou à Última Aliança, porém não seguiu a liderança dos Noldor e acabou se precipitando na Batalha de Dagorlad, onde veio a ser morto com dois terços de seu exército. Seu filho Thranduil sobreviveu e voltou para o Reino da Floresta com os demais sobreviventes. O quarto da lista também era um elfo cinzento, assim como Orofer. Amdir, rei de Lórien na Segunda Era. Não se sabe muito sobre ele, mas está registrado que Aldarion de Númenor o visitou em 730 da Segunda Era. Assim como Orofer, juntou-se à Última Aliança, mas também não quis ser liderada por Gil-galad. Amdir também estava no ataque prematuro que resultou em desastre em Dagorlad. Muito menos armados do que os Noldor, mais de metade do exército de Lórien foi morto, incluindo o rei Amdir. Assumiu então o título de rei seu filho Amroth. O último de nossa lista é Durin III, rei de Khazad-dûm na época em que os Anéis de Poder foram forjados. Naquela época, chegou ao auge a amizade entre os Elfos e os Anãos. Falando em Anãos, ainda tem gente que vem aqui nos comentários achando que essa palavra está errada. Então, eu aconselho que vocês assistam ao TT News nº 3 para entender por que essa palavra está certa. Durin III recebeu um dos Anéis de Poder do próprio Celebrimbor, Senhor de Eregion, e líder dos Joalheiros Elficos. Esse mesmo Anel passaria depois para Thrór. Quando Sauron começou a guerra contra os Elfos, Durin III enviou uma poderosa força para ajudar Eregion, mas com a queda desse reino, os Barbas Longas foram rechaçados e então as Portas de Durin foram seladas e os Anãos cortaram contato com o exterior. Foi por causa dessa ajuda dos Anãos que Elrond conseguiu escapar do ataque de Sauron e depois estabelecer o refúgio de Imladris. Moria sofreu consequências com o ataque de Sauron, pois seus orques invadiram o Monte Gundabad e as Montanhas Cinzentas, cortando o contato entre Durin III e as Montanhas de Ferro. Então é isso, pessoal! Existem outros Reis que podem aparecer na série, então se vocês quiserem vê-los aqui no TT, é só pedir aqui embaixo nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não pega mais nada. Curtam nosso Reis no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem o nosso portal www.tolkentalk.com.br. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho